Quando vemos uma lavoura, uma área verde, um campo, a gente entende que isso é normal. É um dever do solo estar a nosso serviço. Não compreendemos a importância que o solo tem para a existência da vida, do planeta. É muito importante que as pessoas tenham essa noção de que o solo não serve só para produzir alimento. O solo serve também para produzir qualidade ambiental. Tanto a água doce precisa do solo para existir, quanto a qualidade atmosférica. Então essa questão, principalmente essa questão do efeito estufa, da emissão de gases que podem ter efeitos, são questões que se associam diretamente com o manejo e a conservação do solo. Nesta aula, a professora Nilvânia fala para seus alunos da UTF-PR em Pato Branco justamente sobre o solo. Abril é o mês dedicado para refletirmos sobre a importância dele. Um evento vai ser realizado no dia 2 de abril, aberto à comunidade, para tratar de um tema tão importante. Para fazer essa comemoração aqui na UTF-PR, nós vamos fazer uma série de atividades, entre elas uma que é voltada para a comunidade, que é a nossa aula aberta de ciência do solo. Quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Quem tem interesse sobre questão de solo, então agricultores que queiram vir ver o que está sendo discutido, o que tem de novidade, pessoas que se interessam pelo solo e querem vir participar, estudantes do ensino médio, nós temos tido muitas questões no Enem sobre manejo do solo, podem vir participar, professores da rede pública que tem conteúdos de solo e ministro, todos estão convidados. A aula aberta facilita a compreensão do tema por aqueles que não são especialistas. Pela manhã do dia 2 de abril será discutido o manejo para a fertilidade do solo e, à tarde, relações técnicas e ambientais do solo. A gente fala aula aberta porque é uma aula em que vários professores participam. Nós vamos ter a participação, inclusive, de professores de outros países. E esses professores, eles discutem, para além da questão técnica, as relações entre esses fatores. Então, por exemplo, pela manhã a gente vai discutir as relações entre o manejo do solo, a fertilidade e, por exemplo, a emissão de gases, de efeito estufa. No período da tarde, nós vamos discutir a relação entre os tipos de solo e o que cada tipo de solo demanda, em termos de agricultura de precisão, em termos de conservação, em termos de tratamentos específicos. Por isso que é uma aula aberta. Ela não está fechada no conteúdo disciplinar, é um diálogo entre várias disciplinas e também ela não é voltada só para os nossos acadêmicos, ela é voltada para o público em geral. Então, vamos lá.